Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Sigvald aqui no canal do Zeng, eu já vou começar aqui fazendo um negócio que me pediram que é para mudar alguma das unidades do exército do Sigvald para o nome de Galãs, eu vou pegar esses aqui do Slanet que são mais fortes né, então Galãs do Sigvald, que pediram para eu colocar em uma das unidades, mas não especificaram qual, então coloquei aqui em uma das mais fortes, é bom, na última parte a gente pegou aqui a torre branca, estamos terminando de destruir aqui a facção dos elfos nobres, falta só essa e na garife que voltou aqui em cima né, depois tem uns portão para bater ali, mas por enquanto está bem tranquilo até, eu acho que até dá para a gente atacar esse portão aqui que a gente tem aqui com o Arbal, que a guardação deles não é muito grande, o problema é que eles tem aquela habilidade de invocar águia e é bem chatinha de enfrentar, então vamos vir aqui primeiro, mas o Arbal vai começar a pegar os portões para a gente aí, pode melhorar essa daqui, pega dois aqui perfurante, tira um desse solteador para pegar mais um, e o Sigvald pode continuar atacando aqui Safarei para a gente destruir logo eles, que não falta muito, agora porque essa cidade está fazendo ritual eu ainda estou confuso, mas enfim né, põe a guarnição aqui, para os outros exércitos aqui, vamos ver, a gente pegou o coronel na última parte né, que eu falei que ele ia passar no meu vassalo, e a Breton também está praticamente em fragalhos aqui, agora falta bater no Henrique, o que mais? Pavão, os elfos da floresta aqui, tá, eu estou indo bater em lua tortinha também, então vamos descer aqui para lutar contra o Henrique, e coronel agora pertence ao meu vassalo ali, então... Gefte, Bar-sanling, com o Rune, espero que você faça alguma coisa de útil aí meu querido, aproveita, dinheiro você vai ganhar bastante aí, quem subiu de level, Ragnar, coloca pra você Ragnar, investida seria bom, A hora do caos também Já que você está em uma unidade voadora Aqui com você A gente tem os anões aqui para terminar de matar Então vamos ver aqui Depois a gente vai para a cara que hirna ali Guarnição, dinheiro Coloca Imortalidade agora Merecida Melhor aqui o seu tolho de corna para aumentar o nosso movimento E ganhar experiência Aqui já está com guarnição Então não tem problema de ter rebelião Você pode Continuar atacando a guarnição aí Mais uma vez falhou Não é fracassado Quem mais? Falta mexer alguém? Você Talcinha A gente atacou a tortinha Então vamos lá Cara que as garaz Aparentemente está com muralha Não Aparentemente é uma batalha bem difícil Pelo que o jogo está me falando Mas tem muita gente machucada aqui Então vamos ver Como vai ser essa batalha Ok Bom, vai vir alguns reforços aqui de trás Que são os que estão fora da cidade A gente podia lidar com esse primeiro E deixar nossos salteadores Montados Lidar com o que está vindo aqui Da nossa frente Então vamos mandar aqui Os salteadores cá espalhados Para que a gente segue Aqui a maior parte dos goblins Sobram uns dois Aqui vai ficar de fora Bom, você vem para cá Que eu acho que o Skarsen Vai vir daqui Esse cavaleiro do caos Eu acho que eu vou deixar Aqui E vocês aqui vão ficar No grupo 1 E a gente vai pegar Essa galera que está aqui na frente Bom, começa aí Pausa aqui rapidão Vamos fechar Essa parte aqui Só para não Não dá para eles fugirem Para lugar nenhum E aqui Ficaria tipo Assim Tá, os cavaleiros do caos Podem ir para cá Aqui vocês Tem uns blobeiros aqui Vamos pegar eles Aranheiros aqui também Vamos lá Tá, aqui é o Skarsen Ele pode ir para cima dele As carruagens aqui Pega ela Deixa fugir não Vem para cá vocês O Skarsen que sumiu Slido Vai vir e vai Vem para cá Tinha Vem para cá Vamos�를 Legenda Nós queremos Seu Sorte Hino Os soltadores começaram a tomar flecha A espada do caos vai ali pra cima daqueles arqueiros goblins lá na frente Vocês já ficam aqui porque a gente vai brigar lá do outro lado agora O carro acho que eles vão fugir, eu sei lá como Vamos pra cima dela com os soltadores Os caras estão tendo dificuldade de machucar um general aqui Alcançando a carruagem, vamos lá Os caras estão fugindo aí, gente Vocês vêm pra cá Vêm pra cá Vocês aqui Vou começar a arrumar a galera aí Porque... Vão ter que atacar eles lá Vamos ver se os espadas do caos vão... Vão morrer pra aqueles arqueiros ali Aí depois que eles forem aí Pode ir lá pra frente Tá quase correndo essa carruagem deles aí Ok, deixa eu fazer um corte aqui Peço perdão Ahn... 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 Os caras fugiram de vez, então esquece E vamos seguir pra outra galera aqui Já estamos chegando aqui nos arqueiros goblins deles Vamos ver se eles conseguem lidar com as espadas de caos do Archeon aqui Com certeza esses goblins pequenos não Provavelmente eles vão acabar a batalha antes de a gente chegar lá perto Tá aí correu também, vim pra cá pegar as aranhas agora Amém Amém Você vai ser meio chatinho. Faça por cima da galera aí meu. Se esse ficar travado não vai ser nada bom. Vamos da noite, taca aqui. A gente já vai chegar com infantarias aí pra acabar com a fé desses orcs grandão aí. Eles são antigrandes né gente, então eles arrebentam a minha cavalaria. Se eles ficarem batendo por muito tempo. E aí E aí E aí Aqui os orcs grandão. Aqui os orcs grandão. Fala aqui esses outros grandão, pega eles aqui Fala aqui, pega eles Há uma garnaz! Os braços do cavalo! Faça-os! Agora! Agora é a hora do nosso Fala aqui! Fala aqui! Fala aqui! Fala aqui! Você vai pegar esse mago Vamos separar aqui pra pegar esses arqueiros deles Eles estão achando que vão dar tanto dano assim nas espadas do caos Vocês podem deixar essa galera aí, vim pra cá, o general vem pra cá também Vou bater aqui no mago Eu vejo que você bater aqui que você está parado aí Correram aí os arqueiros Vamos pegar esses trolls aqui agora A nossa especialidade de matar trolls, mas eu acho que a gente mata O senhor inimigo morreu, então agora eles vão desistir Correram aí os knights! Nós não conseguimos! Como esse exército inteiro que está dentro da cidade Cliquei pra atacar a cidade, então a gente nem precisa perseguir Mas é legal ficar enxergando isso O que é bizarro esses orques grandão roxo Que bizarro esses orques grandão roxo Que bizarro esses orques grandão roxo Bom, enfim, vamos encerrar aqui Vitória pírrica Ok, eu vou ocupar essa região aqui Não quero subjulgar eles não Já tem um orque de vassal Já está mais que o suficiente Esmaga o trapaceiro Às vezes até mesmo os mais furtivos são pegos e prevenidos Derrotou o Skars, chance de sucesso de emboscar mais 20% Ou chance de se defender de emboscar mais 20% Se me lembro bem Acho que o Skars não consegue nem fazer emboscada É, então é só pra defender O que é bom? Chaga do Guerreiro Essa arma perturbadora espalha uma maldição à sua volta Incapacitando as habilidades marciais dos guerreiros Vou colocar pra você aqui Não posso pegar a Praga do Corvo ainda? Esse aqui é impossível de pegar Porque está bugado Porque eu preciso gastar 5 pontos Ao pegar esse aqui Esse aqui bloqueou E se eu pegasse esse aqui, esse aqui bloqueava Então não tem como pegar Tá bugado Ai 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 Vê se eu lembro depois de falar com o cara do mod sobre isso Mas enfim Vou colocar a voz do Deus do Escuro E vou colocar mais uns salteadores aqui eu acho Pega mais dois Pega mais dois desse Pega Pega esse aqui que ele é melhor pra dar investida Bom, guarnição Renda sempre E agora sim E agora sim, acho que já foi todo mundo Vai ter rebelião, obviamente Sempre tem Agora ele final daqui a pouco vai vir encher o nosso saco aí Provavelmente não, já que o exército dele está fraco E a gente já está com variação em tudo Mas vamos lá Surreal Surreal como a gente começa a campanha com Renda negativa basicamente Sem tesouro né E agora a gente está aqui com 100 mil de tesouro 2 mil de renda 4 exércitos Mesmo que a maioria deles seja fraco Bom, a Lery está voltando ali aparentemente para defender Thor e Vireze Que o Noctilius está atacando né Já que eu não consegui a Isabella né Então Me contento em pegar com outro Von Karsten Aqui que no caso é o Noctilius E a posição dele é muito boa É bem difícil alguém querer ir lá atacar ele Na Na província principal Vamos acelerar que está chegando os nossos vassalos Tirando os pele verdes Porque Quem quer ver pele verde? Já tem uma campanha inteira de pele verde Nesse canal Não precisa ver movimentos de mais pele verdes E aí Ulfric, está fazendo o que de bom mano? Seu exército está fraco Te dei um monte de dinheiro hein Ulfric Você está meio desmerecendo velho Bom, vamos fazer essa mesma pergunta que eu fiz no último vídeo que eu gravei do Gringor Para caso você não assista a campanha do Gringor né Só esteja assistindo uma que é normal Que as vezes a pessoa não assiste as duas mesmo Eu queria saber o que vocês gostam de ver em live Se é React Se é Gameplay Se for React React do que? Se for Gameplay Gameplay de que? De que tipo de jogo? Qual estilo de jogo? Eu gosto de ver MOBA Eu gosto de ver FPS Eu gosto de ver RPG Eu gosto de ver Aventura Então me diga que eu quero saber Porque eu estou tentando melhorar aí as lives Para atrair mais público Eu queria saber de vocês O que vocês mais consumem aí de live Que aparentemente as minhas lives não estão agradando muito E o caminho para melhorar é sempre bem vindo né Bom, o Lothar team foi destruído Roubei um elmo da Discord aqui Esse elmo da Discord A surrada é um elmo de bronze coberto de símbolos resseguidos Que distraem e perturbam qualquer agressor A ver A ver A ver A ver Tá, o tiro eu fiz confederação com o Saffari Então, o Saffari já era Consigo, vamos pegar aqui a cidade de Angerreal Não que Saffari tinha alguma cidade pra ele confederar, né Mas enfim, acho que é só um portão Vamos ocupar aqui Bastante caos aí agora E aqui a gente vai atacar o portão agora Se fizeram confederação, então provavelmente a guarnição tá machucada Exatamente Não nem precisa me preocupar É só devastar Porque como eu disse, não dá pra você colocar a guarnição nos portões igual os elfos fazem Então, compensa mais só devastar mesmo Vou colocar a cabeça flamejante agora Vou fazer mais um corte aqui, mais perdão Vamos lá, fracassada Mais uma vez Caraca, sucesso, nem acredito Odeia o Elfo da Floresta Claramente o meu atributo aqui Eu tenho esse atributo enraizado em mim Eles são indiferentes Tem pernas extremamente longas E cabelos perfeitos Se adicionar uma dose de orelhas pontudas Eca Efetuações gerais bem sucedidos com os elfos da floresta Causa medo de lutar contra o elfos da floresta Faça questão de colocar você num exército Orruco, né A gente vai atacar eles Agora eu vou subir aqui com o Talsim Pra atacar Karaknorn Aqui a gente vai precisar de mais dano perfurante Então eu vou trocar mais salteadores aqui Pega esses aqui Melhora esse daqui Se bem que eu posso conseguir o negócio de Guerreiros do Caos Eu acho, né Exatamente Aí eu liberaria os unidades de Nurgle ali São bem Bem, 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 cara E eu vou precisar pegar Trolls Não é que Trolls fazem parte do exército de Nurgle Bom, vamos pegar vai Esse Dos Guerreiros do Caos aqui Depois eu melhoro a cidade Se bem que é melhor Melhorar o cacapamento primeiro Que ganha crescimento Reduzir a manutenção Todo mundo sai ganhando Já alcança a cidade do Henrique já Então Henrique É sua hora A devastação mundial de chama O Barça Link não começou a montar exército em Karone ainda Achei que eles já iam começar O que me deixa bem triste Porque talvez eles vão perder a cidade pra Bretonha Bom, vou ter que lutar, né Padegão Então, vamos lá Ok O exército do Henrique que tá do lado de fora Vai vir dessa região aqui Então já vamos ficar aqui Porque vamos ter bastante alvo Pra acertar com o Cranho dos Infernos Ele vai invocar o Creon, né E o Creon a gente já sabe que é bem forte Um Creon muito potente Não pensem que eu tô falando desse burdu pro sentido Porque eu jamais faria isso Enfim Fica aqui vocês Os Trolls Podem já ir pra cima do portão Porque eles não tem arqueira São vampiros Carruagens Vocês aqui também Pode ir todo mundo em control Na real Aí, aqui o Johan Vai subir no muro Então vem pra cá Pausa Meus quatro salteadores Que eu separei aqui Na verdade eu acho que eu separei Esses últimos quatro aqui Isso Vem pra cá Vem aqui pegar esse vampiro Aqui também Todos vocês Portão Pode tirar lá dentro Aqueles esqueletos ali Quando você tem vantagem De unidades voadoras Você pode E o inimigo não tem arqueira Você pode simplesmente subir aqui E destruir a organização De morcegos dos vampiros Mas eu primeiro quero matar Essa vampira aqui E aqui eu já quero jogar Um sol púrpura neles Se é possível Tá meio bagunçada Aqui a parada Mas eu vou jogar aqui Sinta o poder da noite Que vocês tanto adoram Isso É pra cá Mas eu quero que você vai Tá cheio de Unidade boa Espectrumular Venha, venha, venha Isso Bonito assim Isso aí Morreu a vampira? Não, ela fugiu Invocou o Krell? Não, ainda não Vamos se aproximando Aqui Subiu aqui um Arboror necromancer Que é uma Unidade de um mod Que eu coloquei Que são os necromancers Que reanimam Os espíritos da floresta No caso Então árvores mortas Basicamente Então uma desses bateria No portão Vocês já estão brigando Difícil Se ninguém bater no portão Ninguém entra Basicamente Deixa os trolls avançarem Porque a cavaleira Não sabe bater no portão Peraí Eles bugaram ali Padrão Zumbis Zumbis Guia de esqueletos Carne de saia João Vim brincar aqui Com esses morcegos Temos vindo aqui Pra cima da gente Na real Então O Wink Subiu aqui também Vamos bater nele Estrena que ele ainda não Invocou o Krell Fiquei sem querer Pra ela sair Não é pra sair A gente tá batendo Ou não tá batendo No portão Tá meio bagunçado A parada aqui Todo mundo parou Tipo Vamos ficar olhando aqui O portão está aberto Na nossa frente Mas a gente não vai atacar não Vamos respeitar A cortesia do inimigo E só vamos me entregar Quando o portão quebrar E sair Que é bom Ninguém sai Eu tô mandando sair E eles não é da cavalaria Pro gol Porque o portão tá aberto E eles não conseguem recuar Coisas de É o que eu falei Eu tô esperando muito Que eles arrumem o circo No terceiro jogo Porque é triste Vamos soltar o poder dos alvos A Momot Aqui nessa galera Que tá toda juntinha Aqui Lá vem a névoa Acho que vou ter que jogar Outro sol púrpura aqui Pra ver se eu consigo Quem sabe voltar Quebrar o portão Pode descer ali vocês Os campeões de Khorne O Wank fugiu Todos vocês Vem pra cá Agora Na toa Ele arrebentando Um dos meus canhões Agora Toa é nosso O Wank Gente Por favor Baixa no portão Sério Por que vocês estão me ignorando Caraca Eu já vi vocês Não quiserem bater no portão Agora Todo mundo É complicado Já era pra ser Que tenha acabado Já se conseguisse Entra Todos os morcegos Estão aqui brigando Com a gente O Wank aparentemente Só quis dar a volta Aqui Chegou pelo outro lado Vamos dar um debuff Geral Aqui Ah Ele invocou o Krell Aqui agora Krell é anti-grande É É o que eu temia Aí sim Trouxe a guarda da tumba Agora temos um adversário A altura Aqui O zumbi não está dando graça É Tô quase dando a volta Ele quebrando outro portão Na moral Esse portão Estava extremamente bugado Sai daí Sério Nunca vi bugar Tão feio Assim um portão Em Warhammer Todo tempo eu joguei Eita Pra onde foi minha câmera Oxi A câmera foi pro espaço Do nada Que isso Eu juro que eu não apertei nada Caramba Eu tenho medo de jogar isso aqui Forças obscuras A gente É A magia aqui bugou Posso ficar assustando toda hora Será que está aumentando A gente magia toda hora Não Só bugou mesmo Tenho medo Meus amigos Vou perder uma cavalaria ali Que infelizmente O bug do portão Não foi nem o bug da escada Agora O bug do portão Então vamos descer ele Pra tentar salvar Nossa Nossas unidades ali Vamos jogar mais um debuff Todo mundo que está lutando aqui Os campeões de cor Já mataram 240 Os campeões de cor Já mataram 240 Os teólogos chegaram lá Olha como vai ser Pra quebrar esse portão Agora Sem bug É Ele está em 20 É o que estava lá Já 8 minutos Naquele portão 290 Eita Os caras realmente São os campeões de cor Aí 100% Nossa Que difícil Quebrar um portão Tá Pelo menos eu consegui tirar Minha cavalaria Antes que eles morressem Aqui Nem preciso da nossa ajuda Vou pegar aqui Esses Horrores da cripta Como é que está aí Trolls Só vomitando a galera Os espectros tumulares Vou machucar eles um pouco Quantos kills 347 Meu Deus Alguém para essa galera Olha isso Os caras não param Tá vindo mais 58 Para se matar Eles mataram mais todo mundo Ah não A hemófona já matou 764 Caraca Você ainda nem usou seu sopro Dá um jeito disso aí Acharam que eu ia fugir Achou errado Otário Só para dar um sopro 430 430 As caras não saem da cripta Ali agora Vamos lá Vermelho da armadura É para disfarçar o sangue dos inimigos Acho que acabou Agora Todo mundo derretendo Quais a gente enfrentou 3400 Com exército de 800 Que bom Volta esse senhor dos vampiros Desistir Aqui Caraca Os campeões de corno São sinistros Os caras estão com 100 de ataque Corpo a cor Eles não erram ataque Com todos os buffs Que a gente deu Essa hora arrepiante Que tira a velocidade Da gazelle em volta Ninguém consegue fugir deles Acabou Ok Eu vou pegar Essa cidade aqui também Vou pegar o máximo possível Que é para nenhuma facção voltar E se voltar Vai estar com uma corrupção Altíssima Lichacida Busca de Kemmler Pelo conhecimento Mais obscuro Nunca chegará a um fim Mas o caminho A ser trilhado Se tornou mais difícil Derrotou Henrik Kemmler Derrotou Eu já acabei de ler Estência de magia Mais 10% Para o exército inteiro Então essa tributa É muito bom Nossa fantaria Tá Sigla já mexi Você também Ragnar Você ainda não Bom A gente tem aqui Veneno Negro Que aparentemente Só tem uma cidade Ou não A gente deve ter mais Por causa da invasão Cinco cidades Mas a gente tem que começar De algum lugar Para atacar eles Também tem essa galera aqui Esses orcs É qual o canso De alguma cidade deles? Ainda não Mas no próximo turno Talvez Vamos atacar Essa cidade aqui deles Não quero dar espaço Para nenhum Nenhum Arquizinho Ficar com a cidade forte Aqui do meu lado Enquanto atacar Outra região Valente Coragem sana Claramente rolou um duplo Um Envolveu-se fisicamente Nos combates Durante as batalhas Eu quero ver Quando vai aparecer Um combate digno Para meus anões Do caos lutarem Que até então A situação está bem triste Vamos colocar Presença dominante Quem mais subiu de level É o nosso mago Coloca Aterramento Não Põe canalizador Acá Alguém mais Que eu esqueci de mexer Tal sim Você está recrutando Aí Que eu já mexi Então é só passar o duplo Bom Eu acho que a frota terrível Consegue pegar a cidade de volta Ali Do Do Tino Sem problemas Que não deu tempo De executar muita coisa Tem um vassalo meu de Norsk Que chegou aqui por cima Eu nem tinha visto Espero que ele consiga fazer alguma coisa Mas ele está tomando a atrição Da tempestade ali Então ele já deve estar Com o deserto totalmente machucado Ele já está colando aqui Em elessaria de novo Para pegar Muito bom Mãe que veio me atacar Só para terminar de morrer E a facção está destruída agora Obtive mais uma dádiva do caos Aquela coisinha boa Essa aqui da armadura mais 20 A arma que a gente pegou Acho que dava ataque corpo a corpo Pelo que eu lembro Passando o carro da batada Aqui na rua Cassião batendo no Ikt Bem difícil do Ikt Conseguir se expandir aqui Por mais estranho que seja Tem uma das rodidades Mais roubadas de começo Mas eles não conseguem se expandir Bom, do Massa e Sorcal para baixo Eu vou devastar tudo Porque se uma vassalha quiser pegar ou não É com ele Mas entregar a cidade é o que eu não vou Porque não dá certo Já tentei entregar a cidade para os orcs ali E eles perderam praticamente um monte Lembrando que eu troquei o mod das rebeliões Então eu acho que agora as rebeliões vão vir fracas de vez Espero que sim Só testando para saber Agora tem umas rebeliões para testar aqui Tipo, deixa eu pegar uma aqui de exemplo É, só saltei a dois Era o que estava vindo da outra vez O problema é que em algumas cidades Estava vindo Extremamente roubada a rebelião Só terminar de matar essa galera aqui E vamos seguir aqui para Parravon agora Legião da Cova destruída Menos uma facção na passagem de turnos Parravon é a próxima Coloca Que força da arma E dá para a gente dar mais um passo aqui Para a gente já começar a espalhar corrupção dentro da província deles Aí Dá 6% de corrupção só da gente estar aqui dentro Continua aqui atacando a clareira Porque é daqui que eu vou começar a atacar eles Coloca para você aqui Espalhar a ordem pública Você não lembra bem na província inimiga Você deve começar a atirar a ordem pública Não lembro Estão vindo por aqui mesmo Já que o Henson ter isso não tem Caminho subterrâneo A gente vai devastar a Karakirn ali E aqui você pode vindo para a Karakzorn Limpando as montanhas dos Daui aí Posso botar uma carruagem já Mas eu não tenho interesse Bom, seu exército vai ter Guerreiros do Caos depois Porque eu falei que seu exército vai ser focado em Nurgle Então Tem que pegar esse aqui Abençoados pelo Caos E... bom, dá para colocar esse aqui Que falta Os arões tem alcance para me atacar? Aparentemente... sim E agora esse um deles tem 12 E não vai ser uma batalha fácil não Mas mesmo assim eu vou tentar trocar esses dois salteadores aqui por mais fantaria Que vai ser bem mais útil na batalha Vou ainda trocar esse aqui também Todo mundo tomando perfurante já vai machucar bastante os anões Barson Ling Ainda nada de montar aqui o... O exército que eu achei que eles ia montar né Construíram o campo de treino aqui Mas não vai adiantar muita coisa Só isso Bom, Sigvald Acredito que o que sobrou aí do... De Lothurn A falo terrível consegue terminar de matar Então vamos subindo aqui Vamos subindo aqui O arbal pode vir por aqui O arbal pode vir por aqui Vamos subindo-se O ragner Tal sim Aqui Cada pescada voltou aparentemente Fatal Fortíssimo A galera está fugindo do, Noctilious né We Que ela sabe que a última cidade dela é aquela ali Aí meu vassalo chegou ali, ó, Santuário de Kaine. Seria louco se a espada tivesse ali e eles pegassem. Mas a máquina nem pegou a espada, acho que nessa campanha, pelo que eu reparei. Não deu tempo. Então acho que agora o Tyrion está sem nenhuma cidade. Se eu estou vendo certo aqui no mapa. Só sobrou realmente Nagarith e aí vou poder ir pra Nagarond, finalmente. Transformar algum elfo negro em vassalo e começar a atacar por lá. Como é que vocês acham que está o avanço aqui da dominação mundial, gente? Ou devastação mundial, né? É quase o meio termo, já que nossos vassalos pegam cidades e a gente devasta metade. Então me diga aí, como é que vocês estão achando da devastação mundial aqui? Como é que está indo o progresso? Se eu estou progredindo bem. Aqui no velho mundo foi metade do mapa, basicamente. Aí o Vortus aqui está quase inteiro e só volta Nagarond, a Lustga e o deserto. Assim, tem muita cidade, né? Mas... Imagina fazer dominação mundial no terceiro jogo. Eu vou fazer alguma, provavelmente. Só não sei se vou gravar, né? Porque leva tempo e odeio perder save quando estou gravando. Esqueci de acelerar na vez essas facções aí sem ser norsca porque não me interessa. Mas meus vassalos norscanos, está triste a situação. Parece que agora que não tem império para eles baterem... Cara, eu aceito para você virar meu vassalo. Então não. Você vai ser o primeiro a virar meu vassalo. Se bem que eu não quero você, eu queria Hagraef e Cudo do Prazer. A melhor parte que eu vou chamar meu vassalos é que tem essas facções aí que eu falei para vocês que elas se beneficiam da corrupção do caos, né? Então, você se chegar lá e devastar tudo, espalhando corrupção não vai atrapalhar eles. Tipo o Norsca aqui, a gente devastou um monte de lugares e consegue viver de boa. É porque a reina de Norsca não é um negócio muito bom. Então, se eles não pegar a cidade grande, eles acabam nem conseguindo manter os exércitos deles. Por isso que eu acho que eles não estão avançando muito mais. Eles não estão conseguindo manter sem ter o que atacar. Tem muita coisa para atacar, mas eles não estão atacando. Rebeliões... Essa rebelião aqui eu não estava esperando tão rápido assim não, hein? Foi no mesmo turno ali da Pousa da Pedra Negra, velho. Basicamente. Mas tranquilo. Milhares de eventos aí. Ó, o Parravon, seu exército... Não sei o que você fez com ele, mas provavelmente está aqui na parte de baixo. Porque tem presença militar. Esse aliado de Carcaçônia também. Eu só resolvi esse aqui porque eu já fiz muito cerco contra a Bretônia. Mais um, ou menos um, não faz tanta diferença. É sempre a mesma coisa. Pergaminho de Lycus. As palavras desse pergaminho, quando lides em voz alta, fazem um aliado se mover em uma velocidade descomunal. Continua atacando aqui a clareira do rei. Boa, velho. Isso aí, velho. Quero sucessos. Quero sucesso crítico, senão ainda não me deu nenhum para perder esse nome de fracassado. Sigvald. Continua vendo aqui o portão da Fênix. O que? Destrói o caos. Vamo lá. Será que vai dar para libertar a facção do flagelo do Kane, né? Ganhei alguma coisa aqui de marca de bandeira, hein? Deixa eu ver. Tambor de batalha. Coloca para o salteador aqui. É, não dá para libertar eles, então... Só pega mesmo. A batida desse tambor ajuda muito nos tempos de guerra. Arbal, vou colocar para você... Esse aqui. Ascensão à demorência. E por onde eles passarem, o chão ficará negro. Tudo que eles tocarem virará pó e será levado pelo vento. Vai dar mais resistência física e corrupção para a região que você tiver. Aqui... A gente atacou. O que dá para fazer aqui agora? Eu poderia fazer esse aqui só para ganhar mais risco de magia, né? Se não me engano que dá. Não, só dá mais corrupção do caos na região local. O que também é muito bom de ter. E esse aqui dá o quê? Capacidade de recrutamento da Horda. Prefiro pegar esse aqui para ganhar corrupção na região local. Ragnar, só vez. Continua se aproximando aí. Acho que a gente vai ter uma briga de velas interessante com o Karakirn aqui, contra o Thorgrin. Tem esse turno para atacar minhas dedos antes de uma... Ragnar chegar aí. Tá aqui... Já alcançamos essa Karakirn. Não estamos em guerra com eles ainda, até agora. Esse aqui eu vou colocar para o salteador mesmo, vamos tentar construir aqui umas doito circo, pelo menos uma, para ajudar a gente. A gente vem tendo uma de crias do caos ajudaria, e já que seu exército é de Durgo, faria a gente tem uma crias do caos nele, eu queria muito fazer só a focada em Slanesh a campanha né, só que não tem tanta unidade de Slanesh para fazer, e eu juro que eu procurei muitos mods, mas não tem tanto, então acaba ficando meio chato você fazer só unidades do mesmo exército, eu não gosto de fazer isso, você me conhece, eu gosto de fazer exércitos tematizados o máximo possível, que é para cada um ficar diferente do outro, que não ficar toda hora tá, esse exército vai lutar, vai ser a mesma coisa do outro, não, tem que ser diferente. Tá, já mexi todo mundo, passa o turno, Lothurn provavelmente vai se matar em Lothurn, quão poético é isso, que ela está sem cidade. A Lifanar conseguiu tomar uma cidade dele de volta, e daqui a pouco ele destrói ele, não tem problema não. Acho que a Moira Hellebron não ganha bônus de corrupção do caos, se não trouxe uma vela invassala também. Mas provavelmente vou cancelar esse status de vassalagem com o Gríngor aí. nem vai precisar também, eu acho que depois que chegar a invasão lá dos anões do caos, o Gríngor vai morrer. Porque ele vai ser atacado por essa invasão, e como essa facção já vai ser meu vassalo teoricamente, eu acho que vai ser, tem que ser, aí eu nem vou precisar me preocupar tanto, ele vai devastar tudo para mim lá. O bom é que eu já preparei o terreno para eles invadirem com tudo né, porque só tem o Gríngor ali basicamente. Os anões já foram apagados do mapa, por mais triste que isso seja. Se quer ninguém está sem nenhum exército, só tem esse aí. Eu hein, sei lá o que está acontecendo com esses vassalos de Norsk, eles estavam tão bem antes. Esse aqui não desiste, mas ele não quer ver meu vassalho então esquece. Qualquer elfo negro que decide virar meu vassalho ao invés de morrer, a gente aceita. Agora que ela está comigo em campo aberto, não é o cenário ideal para mim, então eu não quero. Ela está sem torre, mas ela está em campo aberto. Ela está em campo aberto. Ela está em campo aberto. Várias rebeliões para a gente matar aqui. Próxima. Próxima. Saques, saques. Portão da Fênix. Tchau. Não tem nem guarnição esse aqui. Arbal. Poderia mandar você para começar batendo os elfos negros lá. Vamos ver se tem mais algum aqui que consegue pensar melhor. Olha, tudo verdinho e não quer virar vassalho. Se eu oferecer uma grana para você. Tipo, muita grana. Olha, como é um absurdo isso. Se eu oferecer tipo 140 mil tesouros e uma faction que você tem relação boa e não quer virar seu vassalho. Não faz sentido isso. Bom, tem duas cidades aqui, restantes. Tem Skaggy para transformar em vassalho aqui, né? E eles estão com Rex Fatal. Skaggy. Você virou o alvo do Arbal agora. Eu vou até esquecer dessa facção ali, velho. Tem outras também de Norsk que eu posso transformar em vassalho lá perto de Nagarond, que eu vou fazer, obviamente. Só preciso achar o líder da facção deles. Tá, então aqui vamos atacar a Kalexorn. Espera aí que eu já luto. Só deixa eu mexer outra galera antes. Ragnar. Tem aqui o circo de Karakirn também, né? E esse vai ser rápido, o Karakirn. Encontro o Thorgrin. A facção dele está menor. Vamos lutar esse aqui primeiro. Ok, acho que para o Thorgrin vai ser meio um choque encontrar aqui os anéis do caos, né? Que deve fazer um tempo que ele não encontra eles. Vamos mandar aqui os Orques Negros na frente. Guarda Infernal aqui. Xamã espera aqui com o Ragnar. Vocês aqui também espera aqui atrás. Trolls de Lava. Caramba. Meu mouse está falhando ainda. Eu não comprei meu outro mouse ainda, você acredita? Fica aqui vocês. Grupo 1. E os meus aniquiladores ficam aqui. Começa. Começa. Grupo 1. Portão. Vocês vêm pegar esses estrogondeiros aqui. Essa não está no antigo? Ah, essa ainda não está. Vem para cá. Os Orques aqui vêm para cá. E aqui. Canhões. Bombardeamento ali nos... Lá de projeto deles. Aniquiladores. Podem chegar aqui mais perto. Vamos ficar de lado. Vamos ficar de lado aqui para o sopro pegar maior potência. Agora sim. A nossa não tirou bem de lado. Mas enfim. Tá bom. Uma das torres pode destruir essa torre aqui já. Porque a gente sabe que vocês destruem torres muito bem. Tem hora para despoio. Oh sim. Litoralmente o fim dos tempos chegando aqui. Tudo de uma vez só. Bomba, canhão, fogo, dragão... Até rirmo. Pronto, aí destruiu a torre. Site uma artilharia melhor que essa e falhe miseravelmente. Os aniquiladores podem subir no muro, hein? Vamos lá! Relaxa que tem mais magia de onde veio essa! Certo! Estão tirando os caminhos na rede. Os aniquiladores estão tirando mais kenes aqui, calma. Todos nós vamos ter um abraço. Vem ao Nagar. Vocês vêm aqui ajudar aqui, orcs O que o Torglin? Tá olhando, Torglin? Tem um colosso ali, velho Atacando a cidade, você tá olhando, velho Que tipo de grande rei é esse? Tá passando vergonha no meu vídeo Nem sei mais o que é lava e o que é sangue nesses troços aqui Bom, já que vocês querem brincar de ficar atirando coisinha nos outros Vamos mostrar pra vocês como é que brinca disso Vamos mostrar pra eles, anões do caos, como é que a gente brinca de arremessar coisa nos nossos inimigos Atirem à vontade, tá? Por favor Temos muitos alvos aí pra vocês Assim, mas vocês podem ter que começar a atirar, gente Isso Show de luzes Que coisa linda, velho Que coisa linda, velho, sério Se não tivesse a unidade no terceiro jogo, eu vou ficar bem triste Aqui no meio dos troços agora Ah, não, não, não Eles tão atirando na gente aqui com... Ah O que que vocês tão atirando? Balinha aí, velho Para, né Aqui, ó Barbalongas vindo cheio de marra ali por cima da gente Vai por cima do golem, atira Nossa, velho Que qualidade boa Muito divertido Tá O Torgren finalmente decidiu vir pra luta aqui Tem outro combo que tá apanhando bastante Vou tirar ele daqui Ele é anti-grande, hein Vamos dar um debuff nele aqui Bom, ainda não trouxe nem os pesos pesados aqui, hein Será que vai ser necessário? Tem uma galera lá no fundo, lá nos trondeiros Brincando de balinha ainda Sumiram Na verdade sumiu Nem morreu Quer dizer, não fugiu Sumiu Vai ajudar o colosso ali, meu querido Não sei se ficam aqui O negócio regenerou bastante, hein Ele tava quase morrendo Já era, Torgren Não tem como cuidar disso aqui não, mano Eu sei, é difícil Realmente unidades muito fortes Vocês dizem que eu já enfrentei elas no campo de batalha Muito bom, velho Quantos mataram? 128, 79 E lutaram bem pouquinho, hein Ok, eu vou ocupar a cara aqui em Hernic também Talismã da proteção Dizem que esse dispositivo é talismã prateado Preso a uma corrente Repele golpes fatais e flechas certeiras vez ou outra Matador de rancorosos Qual tecido deixaria minha cama mais macia? Já sei Barba refinada de anão Derrotou o Torgren rancoroso Custo de construção reduzido para a província local Taxa de pesquisa mais 10% para toda facção Tá, coloco isso daqui Ordem publica e renda sempre Melhor aqui o santuário para o level máximo A gente continuar ganhando experiência por turno aí Quanto mais experiente sua unidade, mais forte seu exército fica E aqui em Karaknorn Bom, esse cerco de Karaknorn aqui eu vou deixar para a próxima parte E eu talvez acho que nem consigo enfrentar eles Que eu acho que eles tinham mais guerreiro anão do que Barba Longa E Barba Longa tem muita resistência comparado aos meus guerreiros É bem difícil de conseguir controlar o muro contra Barba Longa Então talvez até seja mais fácil realmente lutar em campo aberto Então gente, eu vou ensar essa parte por aqui mesmo Na próxima parte aqui eu vejo o que eu faço com Karaknorn Que não vai ser um cerco fácil Talvez eu traga ajuda aqui do Ragnar Ou o Ragnar sozinho mesmo Porque o Ragnar tem um exército bem mais forte Para atacar ali E aí eu só, sei lá, dou a volta e ataco esses Orcs aqui Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Sigvald O Magnífico e tchau!